Gabriel, dá uma uvinha pro táxi, dá uma uvinha pro táxi, isso, agora coma a uvinha do táxi. Manda um beijo pra vovó. Isso. Manda um beijo pro táxi. E um beijo pra vovó. E outro beijo pra chubis. Pra vovó Cleide. Beijinho pra vovó Cleide. E pute o Gugu. E pra tia Chola. Isso. Mostra a comida muito americana que tá comendo. Muito que engorda. Cadê a mostra, filho? Abre a boca de novo. Vai, mostra de novo. Eita, mastiga bem, não quer mais de bota no pote de novo. Daqui pra mamãe. Toma, pai. Ah, droga. Gabriel, tá com saudade da vovó e do Tata? Tá. Hein? Tá. Não? Tá. Tá? Deu pro papai. Uma ovinha pro papai. Deu uma ovinha pro papai. Papai vai pegar uma ovinha. Peguei meu ovinho. Eum. I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. Vamos lá. Vamos lá. Ah, de novo. Um, dois, três e... Já. Já. Oh. Deixe aqui ovinho, ó. Põe ali, ô, pai. Mostra para vovó o adesivo do pica-pau que você ganhou, cadê? Aí, olha o adesivo do pica-pau. Aqui, olha o adesivo do pica-pau que você ganhou, cadê? Aqui, olha o adesivo do pica-pau que você ganhou. Aqui, olha o adesivo do pica-pau que você ganhou. Olha o adesivo do pica-pau que você ganhou. um yes um 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 Dá tchau, gente! Dá uma roupinha para junto, dali. Vou dar um para o papai. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!